Celso, vamos contar as estrelas? Vamos lá! Quero ver quem conta mais! O céu cheio de estrelas que eu nem posso contar Tem nome de todo jeito e desenhos pra formar O céu cheio de estrelas que eu nem posso contar Tem nome de todo jeito e desenhos pra formar Quero contar as estrelas, mas começo e perco a conta Da pequena mais grandona contei tanto e fiquei tonta Quero contar as estrelas, mas começo e perco a conta Da pequena mais grandona contei tanto e fiquei tonta Vou seguindo a contagem, uma a uma sem preguiça Quando penso que chegou, o caminho sempre espicha Vou seguindo a contagem, uma a uma sem preguiça Quando penso que chegou, o caminho sempre espicha Até dez foi muito fácil, até cem deu trabalhão Até mil tá muito louco, já pensou num sextilhão Até dez foi muito fácil, até cem deu trabalhão Até mil tá muito louco, já pensou num sextilhão Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Até dez foi muito fácil, até cem deu trabalhão Até mil tá muito louco, já pensou num sextilhão Até dez foi muito fácil, até cem deu trabalhão Até mil tá muito louco, já pensou num sextilhão E aí Eu vou botar mais Eu vou botar mais Eu vou botar mais Eu vou botar mais